Sabemos o valor do nosso adversário, mas creio que amanhã vamos estar preparados para fazer um bom jogo e que possamos demonstrar a qualidade que temos no nosso plantel, também apoiados pelo nosso público, que será importante, e por isso acho que estão reunidas todas as condições para que possamos fazer um bom jogo e, como disse, respeitando muito o nosso adversário, a tentar ficar com os três pontos. O Benfica é sempre forte, independentemente do momento da época, sabemos que luta sempre para ser campeão, por isso é sempre uma equipa extremamente forte e, por isso, é isso que vamos esperar amanhã, uma equipa forte, independentemente de ter entrado com resultado menos positivo na primeira jornada, o Benfica é sempre o Benfica e, por isso, são o Gil Vicente no seu melhor nível e espero que amanhã estejamos nesse melhor nível, é que poderá bater-se com o Benfica e tentar conquistar os três pontos. Eu gostava muito de repetir o resultado quando joguei em casa, a época passada. Sabemos que, nesta altura, o Benfica quase que mantém o 11 que jogou nessa altura, com exceção do Grimaldo e, possivelmente, do Gonçalo, que já não estão, como é óbvio. Agora, o Benfica é sempre uma equipa forte, mexeu pouco, já está a trabalhar, os elementos da equipa já estão a trabalhar há mais tempo do que nós, nós temos que acelerar o processo. Um guarda-redes representa ou está presente num plantel do Benfica, qualquer um tem que ter qualidade e, por isso, nós, muitas das vezes, até podemos pensar, vai jogar um guarda-redes que tem jogado menos vezes e, se calhar, é nessas alturas que esses guarda-redes, sem oportunidade, até entram em superação. Por isso, qualquer guarda-redes que jogue no Benfica, para estar no Benfica, porque tem qualidade, nós temos que fazer o nosso jogo.